Família de Paulo Vaz não quer Pedro a HMC no enterro. Ele destruiu a vida do meu filho e da minha família. Enterro de Popó Vaz deve ser em Minas Gerais, a pedido da família do rapaz. Família do ativista trans estaria revoltada com Pedro a HMC e teriam dito que não quer um influencer no enterro. Paulo Vaz, marido do influenciador Pedro a HMC, foi encontrado morto em São Paulo. Pelo Instagram, o jornalista escreveu em forma de homenagem ao amigo. Falei muito que te amava. Além do amigo do influenciador, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais, ANTRA, também se posicionou sobre o assunto. Família de Popó Vaz estaria revoltada com Pedro a HMC. Família estaria revoltada com Pedro a HMC e teriam proibido o rapaz de comparecer ao enterro de Paulo Vaz. Pedro e Paulo se casaram em 2019. Pedro, HMC e Popó Vaz se casaram no cartório em agosto de 2019. Mais uma vez, Fefito usou suas redes sociais para explicar a situação. Tchau. 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 Tchau.